É galera, 28 de abril, começando a pescaria aqui ó Hoje uma pescaria diferente, a gente vai pra Três Lagoas e participar da 11ª edição do campeonato de Tucunaré A gente adesivou a lanchinha agora, olha que bacana, show de bola hein Vamos agora pra Três Lagoas a partir de agora Isso aí galera, dia 28 de abril, partindo agora pro torneio da PTL lá em Três Lagoas E eu tô indo encontrar com um parceirão aí aqui em Catanduva, a gente vai sair de Catanduva E o motorista particular, José Marzão, e aqui tá a véia que me fez hein, Dona Lidiane Aí meus pais aí tão me levando ao encontro aí do nosso parceiro que a gente vai encontrar ele agora em Catanduva hein Já se despedi da minha barrigudinha e do Léo E vamos que vamos Então galera, já estamos chegando aqui em Catanduva já Se encontrar com esse parceiro aí que vocês vão ver aí que vai fazer parte né Eu tô fazendo a parte da equipe dele A gente também tem um parceiro lá de Três Lagoas que vocês vão conhecer ele também Assim que a gente chegar lá que tá representando aí o trio, o Diegão E o torneio da PTL aí galera, pra quem não sabe é um dos maiores torneios de pesca esportiva de Tucunaré do Brasil Faz dois anos já que não tem por causa da pandemia né, mas o ano de 2019 aí teve mais de 300 equipes Esse ano também já tem mais de 300 equipes e vai ser um sucesso mais uma vez E eu tenho o privilégio graças a Deus aí de poder participar e espero aí conseguir mostrar um pouco pra vocês aí de como que é esse torneio no decorrer aí da semana Final de semana, beleza? Vamos que vamos É galera, vocês viram aí meu motorista particular aí o Josimarzão Já deixou eu aqui com meu parceiro aqui ó E pegou outro motorista particular E pegou outro motorista particular que só pela voz muita gente já conhece hein É galera, é isso aí moçada Vamos lá pra Três Lagoas, vamos participar da grande festa né Jonathan Se Deus quiser a gente vai participar dessa festa maravilhosa aí E escrever mais uma história nas nossas vidas aí né Juliana É isso aí, vamos lá Jonathan Show de bola hein É nóis velho Abraço galera Meira Itapura Isso aí galera, Itapura pra quem não conhece É a cidade aí onde deságua o nosso grandioso Rio Tietê Que abrange nosso grandioso estado de São Paulo né Juninho É nóis fio Tamo chegando hein Tamo chegando, tamo pertinho do destino 40 quilômetros Passando a rodovia Gerson Dourado de Oliveira Pronto pra gravar cenas lindas hein Cenas lindas, cenas lindas Ah moçada Olha o som de Fred Mercury Passando sobre a ponte raiada Essa não é raiada né É, pode ser também né Mas olha, dá uma olhada aqui pro lado de cima Que estrutura de peça que tá com o naré Nossa, de cima né Olha a cor da água do Tietê Aqui é o Tietê né Ele deságua logo aí embaixo né Jonathan Lá em Itapura né É, logo em Itapura Aqui embaixo Aqui ó Estamos perto, estamos perto Lugar maravilhoso né Juninho Maravilhoso Rio Paraná né Riozão Paraná agora hein galera Olha que coisa linda hein Primeiro passagem em cima da represa né De Jupiá Passagem em cima da represa né Juninho Agora fez a ponte É a ponte de estrada de ferro Ponte de estrada de ferro E aqui Olha que coisa linda galera É o que proporciona a gente as viagens É isso aqui também galera ó Essas imagens maravilhosas Que a gente consegue capturar né Juninho Isso mesmo Ó Aqui pra baixo aqui é Castilho Onde pega as piaparas Pelo menos onde pegava né O negro mata tudo É, infelizmente né Juninho Pode ser pôr no dedo Que lugar maravilhoso hein Divisa aí galera De estado de São Paulo Com Mato Grosso Ó Meu piloto aqui é particular Vira O que que era aqui Então aí acho que é da reclusa né É Reclusagem Três Lagoas É galera Dia de treinamento Já saiu alguns peixinhos Esse é o primeiro aí Maiorzinho Olha que coisa linda hein Vamos fazer a soldura dele agora Aô Cenas lindas Parabéns Show Valeu Diegão Vamos que vamos Três Lagoas É isso aí galera Vamos que vamos Francisco Olha Opa Mas tá marcado aí Cenas lindas Olha Opa 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 Rapaz Opa Opa Cenas lindas Em três lagoas hein galera Primeiro dia de pescaria Dia de torneio Opa 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 Estamos dando uma treinadinha Aqui hoje galera Ó Aí sim É galera É isso aí Ó Aí sim Cenas lindas De bola Treinão Se concretizando Aqui hein galera É galera Saiu uma máquina Aqui agora Ó Aí sim Três lagoas É isso aí galera Se tivesse no campeonato Hein Jonathan Ê Tá valendo Tá valendo Só a emoção Da gente catar Um peixinho desse aqui É demais É demais Vamos tirar o bichinho aqui Deixa eu ajudar você Pra gente Não Juninho Pra pensar Ah você tá doido Daí Ó Cenas lindas Aô Jonathan Ó Olha que peixe lindo rapaz Bonito mesmo Marabéns Máquina Máquina Isso aí ó Top Top Fazer uma foto Peraí Vamos soltar a máquina Aqui hein galera Olha Que coisa linda No gig Gigzinho aí ó Dica do Juninho Juninho achou os peixinhos No gig Trocamos E fomos presenteados Ó Dá vida pra essa espécie maravilhosa Que nos proporciona muita alegria Aê Aí sim hein Muita alegria Que nossos parceirão Aqui ó O Diegão E o Juninho Valeu Diegão Dia maravilhoso aí Que mais uma página escrita Nas nossas vidas aí hein Vamos que vamos Mateus Show Mas onde tem amarelinho Tem amarelão Onde tem amarelinho Coloca certeza Tem amarelinho É pê O Diegão Tá Dando resultado Valeu Show de bola Tchau Tchau Você nem filmou Donata Não Sinais lindas Pequenos peixes Olha o sol lá Grandes emoções Olha que coisa linda Finalzinho de tarde Olha lá o sol Donata Lindo demais Bravo hein Bravo Não tentei fazer isso em casa Olha lá Donata Na luz do sol Valeu Eu vou beber um granazinho Hoje eu tô no dia do lixo Não é possível Hoje vai ser hoje Hoje amanhã Top hein Obrigado viu Opa Tchau 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 É, galera, isso aí, ó Esperando o Dieguito Chegar aqui de Três Lagoas, né, Juninho? Opa! E, ô, Juninho, foi bom a pescaria ou não? Foi ótimo! Olha lá, o dia que a Letícia Chegou, olha lá, ó Chegou? Olha, galera, ó, estamos aqui no movimento Aqui de Três Lagoas, lugar sensacional Aqui, ontem a gente já realizou Uma pescaria bacana, já saiu alguns peixinhos Né, Juninho? Opa! Com um dia maravilhoso Esse lugar é sensacional, pessoal Vocês que não conhecem Três Lagoas aí Tive o convite aí, porque Eu só conheço há dois anos Mas o Juninho, ele já frequenta aqui há muito tempo, né, Juninho? Muito bom aqui Boa estrutura, lugar bom pra descer o barco A gente tá no Hotel Tóquio Aqui, também uma recepção maravilhosa E a nave tá aqui, ó, vamos mostrar as nave Lá pra vocês, ó, mostrar primeiro O movimento aqui da Avenida Três Lagoas Vamos mostrar a Pantera Negra do Juninho Aqui, ó Estamos esperando o Dieguito chegar O Diego é nosso parceirão aqui de Três Lagoas Como eu disse pra vocês aí Já pegamos muito peixe ontem Saiu um azul muito bonito Um amarelo muito bonito E aí, ó, estamos aqui com a nave Esperando o Dieguinho passar aí Que é nosso parceiro daqui de Três Lagoas Nossa equipe aí composta aí, né Por mim, de Borborema Juninho, Terra Roxa E o Diego daqui de Três Lagoas Cidade maravilhosa, galera Três Lagoas Esse já é o segundo ano que eu participo do evento, né A última edição teve em 2019 Infelizmente, devido à pandemia aí Ficou dois anos sem ter Em 2019 eu tive o privilégio aí de estar, né Entre os quatro Os quatro primeiros aí, né Sendo que a premiação, pra quem não sabe, galera Do torneio de Itucunaré É até os dez primeiros colocados, né O ano de 2019 teve mais de 320 equipes Esse ano também Já passou aí de 300 equipes E hoje é o segundo dia A gente chegou ontem, dia 27 Fez um treininho Hoje, dia 28 A gente também vai dar uma treinada Vai conhecer um pouquinho mais Ver como que tá E amanhã é um grande dia Dia 29, o dia do torneio Então vamos que vamos Esperar o Diego chegar aí Que a gente vai partir aí pra água Ver se a gente faz mais algumas capturas, hein Homem ali, ó O homem é fera, hein Meu Deus do céu Pensa numa figura Pôs de modelo Chegou o homem, galera Chegou o Diego aqui com a gente agora Aí, ó A esposa dele veio trazer ele aí Parti pra mais um grande dia, hein E aí, Diego Mais um dia? Mais um dia, cara Ô, Diego Conta pra turma aqui Que a esposa dá um couro No Sena Pescaria, então É, rapaz A mulher pesca mais um pouquinho É diferenciada Aí, galera Começando o segundo dia aqui Graças a Deus aí, ó Mais um dia abençoado Que a gente vai realizar Com a graça de Deus, hein Vamos partir pro evento É, galera Olha que entrada maravilhosa aqui, hein Olha que show Isso que é uma cidade turística, hein, galera Ó Olha que espetáculo Três Lagoas E aí sim, hein Ó, só no todinho Só no todinho Cadê o todinho, Diego? Olha lá, ó Olha o todinho do menino, ó E aí sim, hein Tá aqui O que é que é uma vicinal, né, Diego? É, uma vicinal Vicinal do Balneário aí Municipal de Três Lagoas Aí os parceirão já passando, ó Só máquinas da Vesca, hein Vamos que vamos Olha lá, galera Olha o riozão lá Que nos espera Lembrando, hein Que ontem a gente já fez uma pescarinha Pegamos já alguns Azulzinhos aí Uns amarelinhos Primeiro Aí, galera Primeiro do dia aqui, ó Diego pegou o primeirinho Olha que amarelinho lindo Fazer a soltura dele, Diego? Fazer a soltura da máquina Show de bola Ó, rapaz Cenas lindas Valeu Olha cada lugarzinho Cada lugarzinho, hein Olha, Jonathan Olha o sabuguinho preto, aí, ó Aí sim, hein Aê Aê Tem escuro, hein, velho E com isso, e com isso, só eu tô no dedão hoje, hein É mesmo, é Quer um alicate, man Não, por açem Olha Olha Acho que o tucunara é escuro, né? Então, aí Olha É só filé que voa É só o filé do boi Né, galera? Hora do almoço agora Deu uma paradinha aqui, ó Nosso amigo Diegão, ó IP Pimentas, hein? Diegão aí Tem a fábrica das pimentinhas Vê aí se é bom, ó, bicho, Juninho Não mente não, hein? Show Cenas lindas Aí sim, hein? Olha, galera Lanchão também, como chama o nosso parceiro lá do lanche, Diegão? O Pomar O Pomar, o Pomar foi o lanchão aí pra gente, ó Show de bola Olha, galera Que lugar sensacional aqui, hein? Sombrinha Dando uma relaxadinha Que é a perna da parte da manhã, hein? Olha que lugar lindo, hein? Olha o lobózinho Vamos soltar o lobózinho, ó Nossa Ó Viu que tava mordindo a minha barriga Empurrar o lobó pra dentro, hein? Pra ter essa boca, né? Peraí, câmera lenta Você tem ele? Tem, peraí É, o homem pegou mais um, galera Vamos tirar uma fotona agora Vamos tirar uma fotona agora Oh, cenas lindas Cenas lindas Ele que também dava medida, não dava, não? Não dava, né? Ó, dava Quer que eu tire daqui, gente? Olha que coisa eu tiro, bichão Olha aí, galera Que coisa linda, ó O homem tá impossível hoje Aí, o bichão, galera Esse peixe levou ferro Os cabucos já funcionou Primo, só isso da cobra funcionou, primo Primo Eu quero ver qual é o tamanho do amarelo É, galera Encerrando Aqui Segundo dia A gente chegou ontem, era sexta-feira Era quinta, né? Hoje é sexta Hoje teve um torneinho interno aí O torneio Nakamura A gente não participou E a turma tá chegando aí, ó Olha a quantidade de barco Tava com o nosso barquinho aqui, hein? Show É, galera Consegui me engarrar Agora estamos saindo daqui, ó É, galera Finalizando aqui, ó Um dia antes do torneião, aí, ó Fizemos um treininho bacana Esse cachorro aqui, ó Pegou a maioria dos peixes Esse aqui também pegou E hoje eu fiquei com o dedão, rapaz Sabudei um pouco o dedo Mas, ó, tá valendo, ó Estamos aqui, ó Show de bola Dia maravilhoso O barcão aqui já tá encarrado Show de bola E até amanhã, hein? Amanhã E aí, galera Começando, entrando aqui Conhecendo o evento aqui hoje, hein? É isso aí Que coisa maravilhosa, hein? Eu e o Sabuco aqui, ó Olha o rabuneral do Sabuco Feliz do Juninho é Sabuco agora, hein? Depois eu conto pra vocês É assim Olha o estilo do garoto, ó Sapatinho Croczinho Show Aí, galera Evento maravilhoso Infelizmente, aí Começou o torneio de arremesso O ano de 2019 Quando eu participei Eu concorri aí Muito bacana Isso consiste aí Em, né? Em acertar o baldinho Mas é isso aí Não deu tempo da gente participar Mas chegamos aqui Viemos pegar nossos kits aí E Juninho tá lá Esperando lá Vamos ver Aqui o eventão aqui Como que tá Pra vocês verem Hoje não é o dia principal, né? Olha que bacana Galera, evento Sensacional Um dos maiores eventos Da pesca esportiva do Brasil, hein? Tenho o privilégio De estar aqui hoje Com a graça de Deus E Com o Juninho aí O Diegão Privilégio de estar Com essas pessoas maravilhosas aí Dois dias já que a gente tá aqui Dois grandiosos dias aí Muito peixe E o Juninho já tá Desossando aqui, ó Isso aí, galera Dia 30 de abril Chegou o grande dia Jorninhão aqui de Três Lagoas Décima primeira edição A gente já viu lá Concretizaram aí 319 equipes Mais um ano aí De sucesso E vamos partir pra água Já já aí Tamo entrando pra água O Juninho Tá lá No café da manhã do hotel Tá chegando Nosso parceirão Diego aí E É isso aí A nave já tá aí Já, ó Vamos ver o que vai acontecer Até a noite, hein, galera? É, galera Largadinha começando Bastante embarcação saindo Nosso parceirão Diego Tá lá Catando a régua oficial Porque pra sair Tem que pegar uma régua oficial, né Onde vai ser feito As medições aí, hein Show de bola, hein Chegou o grandidinho, hein, Juninho Chegou Chegou o grandidinho A pressão é grande, né Tamo já meio nervoso Mas faz parte do jogo Isso é que é bom, né Faz parte a adrenalina, né É Lembra? Tá aí? É, o outro Tá aí, galera Olha a largada Como que tá aqui, hein Olha que procissão de barco, galera Muito, muito barco Que evento maravilhoso Largada dada Como eu disse pra vocês Aí tem que pegar a régua, né O número certinho Tamo aqui esperando O número certinho Tchau, tchau. Tira a mão do bico pra ver certinho. Aí, ó. Aí, galera, bico, boca fechada. STA Fishing na preservação. Sandrinho, Sandrinho Custom. Show. Aí, agora a gente vai fazer medição na régua também da PTL aqui, pra gente poder fazer a soltura. Tamo lá. Boca fechada. Certinho, né? Certinho, ó. Boca fechada, galera, certinho. Aí, Juninho, tira a mão só pra ver. Aí, aí, vamos fazer a soltura, Juninho. Pega lá. Soltura. Aí, eu vou tirar uma fotinha no vídeo. Ergue ele aí um pouquinho. Foto linda, foto linda, vai. A foto do vídeo não parca, não, né? Não. Aí, Juninho, pra fazer a soltura do bichão. Primeira máquina do dia, galera. Primeira máquina do dia. Tá, do dia mundial. Show. Valeu Valeu, Diego Equipe, galera Isso aqui que é equipe, galera Show de bola 001, hein Show Aí, galera Segundo peixinho de medida aí, ó Equipe 001, boca fechada Rabo espalmado Aqui, bem de pertinho Bem de pertinho aí, ó 39 Aí, vamos passar outro Vamos passar a altura Juninho Pesca Nosso parceirão Diegão, Três Lagoas Equipe sensacional Ah, tá valendo, foi embora Valeu, Juninho Chique Aí, galera Mais um pra medida aí, ó Boca fechada Rabo espalmado aí, ó 32,5 32,5 Aí, ó Show de bola Top Top Top, pode soltar Equipe 001 Show Valeu Valeu, Diegão Valeu, Diego Segura Mais um pra conta, hein Era outra aí 001 Boca fechada Rabo espalmado 31 centímetros 31 centímetros Vamos soltar o bichinho Vamos soltar Vamos soltar Vai lá, Gigantão Obrigado, hein Boca fechada Valeu Valeu, 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 valeu Valeu, Diego Valeu 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 Vamos que vamos, Diegão Bora Mais um aqui Equipe Equipe 001 Segura aí Bem certinho 34 Boca fechada Rabo espalmado Rabo espalmado Equipe 001 Você solta ele, Juninho? Solta Show de bola Valeu, Diego Vamos que vamos E aí, Juninho Como que é ser prestigiado E num evento desse maravilhoso Ser famoso? É, ser famoso no mundo da pesca Eee Olha lá, olha lá Desculpa aí, hein Desculpa aí, hein O torneio é mais conhecido do que Nota de uma Tá mais num lugar desse, hein É Olha que show, galera, ó Final do torneio, hein, galera Agora é só esperar É, umas lindas Só esperar os resultados aí A gente vai finalizar a festa, né, Juninho? É isso aí, Jonathan Show É nóis, bro Top nossa pescaria, hein Show demais Mais uma vez aí Participando E prestigiando aqui Três Lagoas, hein Juninho, obrigado, cara Juninho, obrigado Mais de uma década Olha que bacana Não é fácil Principalmente para os organizadores É uma luta E o que eu fico mais feliz É de ver essa festa Reúne pessoas Compartilha mesmo com a paixão E a paixão maior do pescador Pescador esportivo É o ato de soltar o picho Então Às vezes minha esposa fala Equipe que pão 48 Pode vir a equipe inteira Por favor A equipe está levando O kit faga na rede O pescador que acertou O João Pedro Está levando o kit faga na rede E a equipe inteira está ganhando o troféu E aí galera vou encerrar esse vídeo Com algumas imagens Maravilhosas aí Que eu fiz aí Sobre o torneio Gostaria de agradecer demais A galera da PTL Uma organização fenomenal Queria agradecer ao Diego Nosso parceiro de Três Lagoas Que nos acompanhou Ao Juninho Esse cara sensacional Que é sem palavras Juninho se tornou um grande amigo meu Assim como o Diegão E infelizmente A gente não conseguiu Ficar entre os dez primeiros A gente bateu A cota Que é cinco peixes A gente tem que medir cinco peixes Pegamos muito peixe Em todos os dias Que a gente pescou A gente ficou três dias Em Três Lagoas Mas infelizmente A gente não conseguiu Ficar entre os dez primeiros Mas tá valendo A gente realizou aí Um passeio maravilhoso Que vai ficar marcado aí Pro resto das nossas vidas Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like Ativar o sininho de notificação Isso é muito importante Pra que a gente continue Produzindo O nosso conteúdo aqui Beleza? Grande abraço a todos E valeu! E valeu! E valeu!